História, pega a louva! Insola-se, arco, flash, rifle de ferro, munição de rifle, 3, carregado, 1, de reserva. BOTÃO CIRCULO, ANDAR AGACHADO É MAIS... ...olhas estão tomadas pelo pecado. Libertai-os, para que conheçam o meu amor! Não, não, não! Ei, Eli! Retardatária! Pega a louva! FLECHAS CRAVADAS EM VOCÊ CAUSAM DANO P- ...olhas estão tomadas pelo pecado. Libertai-os, para que etwas pegadas você... É? Retardatária! Pega a louva! fugir Arco, rifle de ferrolho, munição de rifle, 4, carregado, 0, de reserva. Se sua estratégia costumeira não funcionar, não vai. Tá certo. O que é isso? Pistola semiautomática, munição de pistola, 2, carregado, 0, de reserva. Empurre, controle esquerdo, delicadamente quando agachado para evitar... Pistola semiautomática, flechas, pistola, tijolo, 1. Arco, rifle de ferrolho, munição de rifle. 1, carregado, 0, de reserva. Pistola semiautomática, munição de pistola, 2, carregado, 0, de reserva. Pressione, botão R2. Pistola semiautomática, munição de pistola, 2, carregado, 0, de reserva. Pistola semiautomática, munição de pistola, 1, carregado, 0, de reserva, 1, carregado, 0, de reserva. Pistola semiautomático, 5, carregado, 0, de reserva, 0, de reserva, 2, carregado, 1, carregado, 0, de reserva, 0, de reserva. Pistola semiautomática. Munição de pistola. 5. Carregado. 0. De reserva. 5. Carregado. 5. Carregado. 5. Carregado. Fabricação. Arco. Pistola. Arco. Flechas. 1. Carregado. 3. De reserva. Arco. Pistola. 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 Há opções de acessibilidade disponíveis. Pistola semiautomática. Munição de pistola. Cinco. Carregado. Zero. De reserva. Enquanto mira, pressione. Botão quadrado. Para mirar por cima do outro ombro. Pistola semiautomática. Arco, livre de ferrolho, munição de rique, 1, carregado, 0, reserva. Meu Deus. Arco, flertes, revólver, munição de revólver, 4, carregado, 0, de reserva. Porra, Tenmai, de onde tão vindo? Amém, mas a quantidade me preocupa. Estão se reunindo. Nossos poderes estão de olho. Não vão nos apreender. Que a corrente esteja calma. Que ela nos guie para casa. Beleza. Falta. Seu filho da puta! Aqui! Arco, flechas. Arco, flechas. Peguei, filha da puta! Pistolas, arco, arco, escopeta, escoopeta, rifle de ferrolho, munição de rifle, 0, carregado, 2, de reserva. Ah, que inferno. Certo. Hospital. Nova linha de melhoria. Explosivos. Pressione. Botão do touchpad. Para visualizar. Fabricação. Kit médico. Você tem. Kit médico. Um. Acho bom você estar aí, Nora. Berg. Sim. Não. 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 Vamos. Não. Não, 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 não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Lista de suprimentos Essenciais Compressas com álcool Ok Compressas com eodo Ok Gases Ok Ataduras de gás E com e... É você, Nora Fabricação Kit médico Você tem Um Talvez se tivesse instalado As guardas Abby ainda estivesse Quando foi que a Abby passou aqui? Eu não sou trouxa Fala logo pra onde ela foi Quando Isaac vier perguntar Eu vou contar o que eu acho que aconteceu Fica à vontade Eu tenho trabalho a fazer Nora Eu é que não vou me ferrar por ela Oi, sir Guarda o treco aqui Eu vou me ferrar por ela Eu vou me ferrar por ela Não grita Larga essa porra Lembra de mim? É Você lembra de mim O que você quer? A Abby esteve aqui Pra onde ela foi? Eu não sei Se você atirar Todos os soldados vão vir correndo pra cá Você morre mesmo assim Você morre mesmo assim Se falar onde ela foi Eu posso até pensar em te deixar ir A gente podia ter te matado Deveiam ter matado mesmo Ou melhor, deveiam ter passado longe de Jackson Cadê a Abby? Você ainda ouve os gritos dele? O que? Eu ouço toda noite É É É É, o filho da puta Teve o que mereceu Sua escrota Quem cruza? Alguém me ajuda? Nora! Dessa você não escapa Merda! Merda! Atirem nela Para! Atirem nela! 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 Shade! FINE! Larga as armas! Não, não, pera! Não, não! Por favor! Por favor! Pra trás! Larga a arma! Você pode sair viva dessa, tá? Eu... Fala essa boca! Larga a arma! Mãos pra cima! Pra trás! Não tem pra onde fugir. Pera. Fora! Vai lá embaixo! Fala com ela! Foi a máscara! Por que a merda da energia tá ligada? Não importa. Acha a intrusa. Munição de revólver. 6. Carregado. 1. De reserva. Cuidado! 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 Me desce a faca! Felicidade vi男! Tá apa lado. Comido ela correndo. Vem aqui! Fiquei a calma! Não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Nem pensem gostar em mim. Eu vou voltar. E a gente acabou. Seattle, dia 3. Seattle, dia 3. O que é isso? Gina? Jessie? Sim. Quanto mais guerra, melhor. E olha, Jo, é o seu favorito. Onde estão aqueles dois? Use controle esquerdo para escolher um acorde. Use botão L1 e botão R1 para mudar. Deslizar os grupos de acorde. Deslizar verticalmente no touchpad. Deslize para dedilhar. Botão Círculo. Vou... ... Obrigado. Obrigado. Ela teve uma noite ruim. Nem água está conseguindo reter. Devia ter me acordado. Ela está grávida? Entendi por que veio pra cá. Mas temos que levá-la de volta. Ela precisa de cuidados e não vai conseguir aqui. É, eu sei. Eu sei. Mas não posso deixar Tommy ir pra trás. Por culpa minha ele está aqui. Você poderia levá-la de volta. Ela não vai querer ir sem você. Foda-se. Vamos buscar Tommy. Esse é o aquário que a menina falou. Tommy ainda não achou a Abby. Enquanto isso, a gente se posiciona ali em cima. É você. Pular cena. Botão X. Selecionar. Botão Círculo. Voltar. Botão Círculo. Vamos a entrar numa luta real de uma espécie. Tem uma espécie, mas uma espécie. É aqui para ver que uma espécie para me ajudar. Vai se eu. O pessoal, vamos fazer um membro dessa espécie. Vamos lá. Botão X. Selecionar. Botão Círculo. Voltar.